Em que lugar da terra está Carmen Sandiego? Ela pode estar, em qualquer lugar, o planeta é o seu lar. Ela pode estar aqui. Ou então está por lá. Nos ajude. Dê uma pispa. Nos socorro. Temos pressa de tocar. Já me caminhe. Ela pode estar, em qualquer lugar, o planeta é o seu lar. Em que lugar da terra está Carmen Sandiego? Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Gente, gente, vamos cooperar. Nós temos que caprichar. O retorno de Atena vai entrar para a história do cinema. Por isso, nós conseguimos terminar. Ainda não estou acreditando que isso aqui é um set de Hollywood. Olha só quanta coisa maneira. Zeke, viemos aqui para procurar a Carmen. Parece que ela vai vir atrás de alguma coisa muito especial essa noite. Ela deve estar querendo o autógrafo da Lili Marlene. Eu vi o último filme dela. Mande tudo para o espaço cinco vezes. Para Zeke, com amor, Lili Marlene. Mais alguma coisa, Netatibus? Valeu, tia. Sinistro. Quando as bombas explodirem, todos vão sair correndo. Aí eu vou fazer a Atena vir lá de cima. Preparado? A ação! Entra o time! Esse negócio de filmagem é responsa. Vamos embora, Abby. Vamos vê-la de perto. Zeke, conta! A Carmen Sandiego era a tia do lanche. Então não vamos deixar a gorjeta. Ah, que maneiro! Agora, a estrela é na terra! Olha a Lili Marlene! Olá! A Carmen está roubando minha treina de Hollywood! Nem tente roubar a minha cena, Carmen! Olha só! Essa parada é maneira! Ninguém ofusca a Lili Marlene! A chave para uma boa atuação é mistério. E eu enganei seus detetives, jogador. É, mas a verdadeira estrela é quem rouba o show. E dessa vez, Carmen, não foi você. É, veremos isso quando baixarem as cortinas. Local do crime. Hollywood, Califórnia, Estados Unidos. Ai, Lili Marlene é a maior atriz que eu conheço. Ponto final. Então vai ser o agente dela. Me deixa em paz, Zeke. Quem é que você acha que é a maior atriz? Carmen Sandiego. O que é isso? Eu concordo que ela representa bem e... Não, Zeke. Carmen Sandiego. Hein? Veja a Carmen Sandiego estrelando seu próximo roubo com bons olhos. Olha as capangas! Estará a hora da surpresinha. Vamos ver se gostam. Pula, Zeke! Pula, Zeke! Pula! Cuidado! É o Bandagem, aquele dublê famoso de Hollywood e o colega dele, Stan Dean. Ah, legal. O que é que a gente faz? Veja a Carmen Sandiego estrelando seu próximo roubo com bons olhos. Que tipo de pista é essa? Jogador, dados sobre olhos. Por que não disse logo, meu pequeno oftalmologista? O olho humano é uma beleza. Quando a pupila deixa entrar a luz... Isso não é o ideal, mas tudo bem. Aí a luz viaja através do cristalino até alcançar a retina. Depois o nervo óptico, aquele pequenininho ali, carrega a imagem até o cérebro. Se você tiver um... E, detetives, nós temos filmes na cabeça de tudo que a gente vê. Acho que vimos a pista de forma errada. A silhueta do olho de Carmen usa uma maquiagem que parece egípcia. Como Cleópatra, a famosa Rainha do Nilo. Olha, tem mais uma coisa, maninha. Aquela parte de bons olhos, aquilo é uma fala de uma peça de Shakespeare, Antônio Cleópatra. Aqueles com bons olhos, curvem-se agora e voltem o ofício e a devoção para uma causa maior. Eu fiquei na mesma, Zeke. Shakespeare é muito confuso. É, quando você ouve pela primeira vez. Porque era assim que as pessoas falavam na Inglaterra no século 16. Mas as peças dele são demais, como um fantasma em Hamlet, três bruxas mais em Macbeth e todo tipo de poderes mágicos em sonhos de uma noite de verão. Ser ou não ser? Eu acho que a Carmen está querendo entrar para o showbiz. Tudo está ligado a atores e cinema, Ivy. Quer dizer, Carmen usou aquele dublê de Hollywood e o tal Bandagem. Um cartaz enorme estrelando ela mesma, uma fala de Shakespeare. E maquiagem, como os atores, para fazer papéis diferentes. A maneira como ela agiu ontem à noite. Zeke, olha só os hieroglifos. Quero apostar que é um antigo kit de maquiagem egípcia. O olho egípcio, a fala de Antônio Cleópatra, os hieroglifos... Jogador, dados sobre museus onde podemos encontrar uma caixa de maquiagem igual a do cartaz. Egito, Museu do Cairo... A caixa de maquiagem! Isso! Jogador, nos leve até o Egito. Zeke, Ivy, meus parabéns! Vocês acabam de ganhar uma viagem com todas as despesas pagas de Hollywood para o Cairo, a linda capital do Egito e a maior cidade do continente da África. E detetives, enquanto estiverem trabalhando no Egito, não deixem de ver as pirâmides, que são enormes. A misteriosa esfinge, também enorme. E o maior reino do mundo, o incrível Nilo. A moda da maquiagem não mudou muito em quatro mil anos. É, e naquela época, homens e mulheres usavam maquiagem. E sai fora! A maquiagem era para proteger a pele e os olhos do sol, como usamos filtro solar. E as mulheres egípcias não respeitavam o cara que não soubesse fazer a própria máscara. Eles usavam óleo de plantas, sombras de minerais locais e escutem o sol. Para delinear os olhos, os antigos faraós usavam ovos esmagados de formiga cruz credo. Próxima parada, Egito. Um país tão seco, tão seco que em alguns lugares pode não cair uma gota de estuva durante anos. Museu Egípcio do Cairo. O que os antigos egípcios costumavam usar como maquiagem para delinear os olhos? Os antigos egípcios costumavam usar ovos esmagados de formiga como delineador. aliás. Cória! Corre, Zé! Vou levar. Ah... Ah... Acho que por aqui não dá. Ah! Ivy! Ah! 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 Pela retaguarda. Ai! Pare! Pare! São as capangas de Carmen. Eles não podem escapar. Carmen! Não pode ter ido longe. Está ali! Maninha, ela está de moto. O que fazemos com isso? Fazer o quê? Pedalar. Eu sabia que Cairo tinha mais gente do que qualquer outra cidade na África, mas não sabia que todo mundo morava nessa rua. É o mercado matinal. Eu estava contando que eles atrapalhassem a Carmen, não a gente. Cláudia à vista! O que ela está querendo? Sai! 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 Ela está indo para o Nilo. Vamos pegar um barco. Ai, o Nilo tem mais de quatro mil milhas. Ela pode estar em qualquer lugar, desde o Lago Vitória até o Mar Mediterrâneo. O que você tem na pata? Espera aí, o que é isso? É uma mensagem da Carmen. Deve estar querendo dizer o que vai fazer com o kit de maquiagem. A show business como no business em... Não tem símbolos. Parecem hieroglifos egípcios. Símbolos que representam palavras. A show business como no business em... Fechadura, zero, pé. Jogador, dados do primeiro símbolo. Mostre... Fechaduras famosas. A fechadura mais antiga é uma fechadura egípcia de dois mil anos. Mas Carmen pegou o próprio expresso do Nilo para sair do Egito, chefe. Deve estar atrás de outra coisa. Está bem? O próximo. Há comportas que ajudam barcos a viajar o canal acima. As comportas do canal do Panamá estão entre as mais famosas do mundo. Isto aqui é atalho. Essa incrível obra do homem permite que navios possam ir do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico sem ter que contornar toda a América do Sul. Zach, talvez a pista signifique a comporta no canal a zero pés. Zero pés? Jogador, mostra o mapa de elevação. É, olha, alguns mapas mostram a quantos pés de acima ou abaixo do nível do mar ficam em certo lugar. Então? Então, temos que achar a comporta de um canal a zero pés acima do nível do mar. Mas Carmen roubou um kit de maquiagem. E a outra parte da pista é sobre show business e o canal não tem nada a ver. Ai, eu tenho que decifrar tudo, Zach. Mas que dupla! Não está errado. Há show business como no business. Devia ser não há show como show business. Ela confundiu no show. Hum, hum. Ou então pode ser no show como teatro no Japão antigamente. Eles ainda representam essas peças em Ki... Outo. Kioto? A cidade de Kioto é na Ilha Honcho, no Japão. Só pode ser isso. Há show business como no business em Kioto. Uau! Jogador, nos leve até a maior produção do teatro no em Kioto, no Japão. Crianças, agora vocês vão para a terra do sol nascente. Maneiro! Aquele é um multifúgio nos bupões mais famosos do mundo. E o buta de bronze no templo Todaiji, em Nara. E lutadores de sumo. Esses caras são os brutamontes, né, Chef? O teatro no começou há mais de 600 anos e foi criado com a intenção de ser um sonho de música, cores e máscaras. Pátio do Santuário Heian, Kioto, no Japão. Pensei que o teatro no foi seu espetáculo poético. Isso parece torcida de campeonato de luta romana. Tem alguma coisa errada. Os atores principais no teatro no usam máscaras para essa peça. Ai, me estão dizendo que alguém roubou as máscaras no... Vem, estou apontando para aquele jardim. O teatro no japonês do século 14 ainda é representado hoje em dia. Cite uma coisa que teria que usar se atuasse numa peça. Para atuar numa peça no japonesa, você teria que usar a máscara. Vem. Pense logo em alguma coisa. Eu vou por cima e você por baixo. Podia entrar o comercial. Ih, são espadas de mentira! E aquele é o bandagem! Nós já estamos cheios de vocês, sempre aparecendo na hora errada. Está vindo para cá! Droga! Não tem ideia! Monte Fuji, Japão. Tem quase quatro mil ilhas no Japão e a gente foi cair logo num vulcão? Fica frio, Manu. O Monte Fuji não entra em erupção há mais de 300 anos. Pensa, até agora a Carmen roubou um kit de maquiagem do Egito, máscaras do Teatro Nono Japão... E tem tudo a ver com atores e peças e... Eu não estou conseguindo sacar o que ela está querendo. Será que dá para a gente ralar daqui? Não. Há um ditado no teatro, Zeke. O show tem que continuar. Fala, chefe. Parece que na noite passada os capangas de Carmen Sandiego roubaram o teatro de Herodes inteirinho em Atenas, Grécia. O ofiteatro grego inteirinho. E a gente assistiu Romeu e Julieta de Shakespeare lá no verão passado. O que? Havendo? Tem alguém entrando na nossa frequência? Veja a Carmen Sandiego. Chamada do filme Tomada 1. Ele entrou na nossa frequência de transmissão? Eu só preciso de uma tomada. Venham ver Carmen Sandiego no seu mais ousado roubo. São só dois fins. Então não percam o detetive. Ela disse fins. Eu tenho a impressão de que é uma gíria para uma nota de 5 dólares. Ou então pode ser fins, gente da Finlândia. Jogador, precisamos ver aquela mensagem de novo. Congela. Que lugar é esse? Parece um calçamento de pedras arredondadas. Acho que são pilastras. Jogador, dados sobre rochas, pedras e pilares. Temos o rochedo de Gibraltar, as pirâmides, as colunas gregas, as romanas, o aqueduto romano, a represa Hoover, rock e marciano. Como veio parar daqui? Espera aí. Enfim. Ivy, lembra quando Carmen roubou Blanetstone? E nós a perseguimos pela Irlanda. Eu lembro de uma lenda irlandesa sobre um gigante. Finn McCall, que construiu uma ponte para as costas que os irlandeses ainda chamam de o caminho do gigante. Uma rocha espetacular emergindo na costa da Irlanda do Norte. Essa antiga formação vulcânica tem cerca de 40 mil colunas de pedras. É isso. É onde Carmen está. Agora vocês vão sair de uma ilha japonesa no Pacífico e seguir para a Irlanda do Norte, no mar irlandês. Camino do Gigante, Irlanda do Norte Olha, Carmen está apresentando um show estrelando Lili Marlene. Essa noite Lili Marlene? Eu não entendi. Por que a Carmen teria o trabalho de roubar o kit de maquiagem, as máscaras, o teatro todo? E depois contratar Lili Marlene para estrelar uma peça. É, eu pensei que Carmen não ia gostar muito de Lili Marlene depois que ela impediu o roubo do letreiro de Hollywood. É, acertou. Se a Carmen vai montar algum show, pode crer que é para ofuscar a Lili Marlene dessa vez. Cadê a atriz principal? No passado, pronta para o grande final. É melhor vocês se apressarem. Deve ser a Carmen. Se eu estiver certa, a melhor maneira da Carmen ofuscar a Lili seria conseguir os elogios da crítica para si própria. Agora! Lili Marlene, me devolve a máscara. Mas como? Esta é a última vez que faço um show na estrada. Viajamos na maionese legal. Acho que não, Marlene. Escuta só. O que aconteceu? Se esta é a verdadeira Lili, então aquela é a Carmen. Ela gosta muito de aparecer e não vai ficar satisfeita até se revelar e conseguir aplausos por seu nome. Para mostrar a todos que sou a maior ladra do mundo, às vezes é preciso ser a maior atriz do mundo. Vamos pegá-la! Vai com calma, Carmen! Eu os convidei para ver a maior performance do mundo, não para participar dela. Pegue, anda lá em cima! Pega ela! Corram, corram, não podem perder os aplausos. Hein? Eu não acredito! Pelo menos ela não recebeu os aplausos que queria profuscar a Lili. E também salvamos o que ela roubou. Que coisa, hein? Carmen virou atriz e a Lili Marlene virou a ladra. Virou, Zeque? Olha lá ela, roubando os aplausos que eram da Carmen. E o mundo não vai saber disso. Meus detetives estragaram seu grande momento, hein, Carmen? Não fique tão alegrinho, jogador. Estou pensando num retorno. E da próxima vez, roubarei mais do que um show. E da próxima vez, roubando os aplausos. Transcrição e Legendas Pedro Negri